E hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a nossa presidente da Fundação de Turismo de Porto Belo, a Zene. Seja bem-vinda, Zene. Obrigada. Obrigado por estar conosco aqui e falar um pouquinho dessa temporada, eu diria, surpreendente que a gente está vivendo aqui na nossa região. Um fluxo muito grande de turistas de todo o Brasil e surpreendendo a presença dos nossos irmãos vizinhos aqui argentinos, paraguaios, uruguaios. Eu queria ouvir de você um pouco esse balanço dessa temporada de verão. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos do Visor. É um prazer estar aqui. É uma temporada, de fato, surpreendente, mas esperada também. Porque, depois da pandemia, essa é a primeira temporada que estamos liberados, vou colocar dessa forma. Então, a gente já estava prevendo uma temporada de bastante fluxo turístico. Porto Belo está com 100% da hotelaria ocupada, fora apartamentos e casas de aluguel por imobiliário, Airbnb. Então, o fluxo está muito alto. E a vinda dos argentinos, paraguaios e uruguaios, de certa forma, surpreendeu, mas também já era esperado, porque eles se programam para as férias e, com as fronteiras liberadas nesse momento, a gente conseguia prever a vinda desse público, que é muito positivo para a nossa região, não só para Porto Belo, mas como uma região como um todo. O pessoal de Florianópolis fala de 6 em cada 10 argentinos, paraguaios e uruguaios, nos hotéis, principalmente. Essa proporção também é vista por aqui? Não sei se na proporção de 6 para 10, que lá Florianópolis é uma cidade que recebe mais ainda. O que eu posso te passar é que Porto Belo, a gente tem notado uma presença muito maior desse público que nos anos anteriores não tinha. Então, a gente tem relatos agora da hotelaria que é muito argentino, muito paraguaios e uruguaios, que vieram sem reserva e que chegam aqui e não encontram ainda onde ficar e que buscam na região um meio de hospedagem, né? Que vieram sem alocar casa nenhuma, sem alocar um meio de hospedagem. A gente, eu tenho visto nas redes sociais, muitas pessoas falando sobre isso, né? Alertando sobre esse problema de virem para cá sem ter alugado nada ainda e chegar aqui e dar de cara com tudo lotado. Aí tem dois problemas, né? Encarar o preço alto das unidades que estão disponíveis e muitas vezes cair em golpe, né? O que é uma coisa bastante complicada, né? É, a gente tem visto bastante alerta em relação a golpes, né? Que tem acontecido. Infelizmente, acontece, não é só aqui na nossa região, mas em toda a época de veraneio acontece esse problema do golpe, né? Agora, do público estrangeiro, é muito comum eles virem sem reserva, né? Porque chega essa época e eles têm disponível quartos, enfim, eles conseguem alocar e com isso eles conseguem embarganhar preço porque está direto no balcão. Muitas vezes para mais, outras vezes para menos. O que ocorre é que, de fato, o turismo aumentou muito nessa temporada. Então, está sendo muito positivo e aí, obviamente, vem o complicador de não ter onde ficar. Ontem eu tive informações de que estavam mandando até para Tijuca, se tu ver que é uma cidade vizinha, mas que não é comum receber esse fluxo e que estavam indo para lá porque, de fato, nossa região aqui estava 100% lotada. O que tinha vaga. Essa questão dos aplicativos, está ajudando ou está atrapalhando essa turma que está vindo para essas férias? Do Airbnb, tu fala, ou o aplicativo de um modo geral? No geral, né? Eu creio que sempre é positivo, Marcos, a questão da alocação por aplicativos, né? Veja, Porto Belo hoje conta no Airbnb, que é um dos mais comuns, né? O principal deles, com mais de 400 imóveis cadastrados, mais de 900 leitos. Então, fora a hotelaria, que tem mais de mil leitos em Porto Belo, nós temos mais de 900 só no Airbnb. Fora imobiliárias, fora outros aplicativos e outros sites de reserva, como o Booking, como um das três milhas e vários outros que atuam na região, né? TripAdvisor e tal. Então, eu entendo como positivo e como uma forma de você também movimentar mais a região. E tu acha que, assim, que a nossa turma que trabalha com o trade turístico aqui da nossa região, ele estava preparado para receber essa turma toda? Acredito que sim. Acredito que sim. Porque a gente vem falando já há algum tempo de que a temporada seria positiva e teria bastante movimento, né? Agora, a demanda, um fluxo maior, mesmo que a gente tivesse o dobro, talvez, de leitos, eles estariam ocupados pela demanda. Então, tem sido, de fato, uma temporada com movimento muito mais alto. Eu confesso que eu cheguei a ficar com um pouco de medo na virada do ano ali por conta do tempo. A gente teve aquela chuvarada em dezembro. Eu falei, vai complicar aí. O pessoal já está morrendo de medo aí da questão política, vai ficar com medo do tempo também, né? Mas não prejudicou, né? O que a gente está vendo é, mesmo com o tempo fechado, para a lotada. Exatamente. A gente, no tempo, a gente não pode interferir, né? Quando o tempo vem, seja chuva, seja sol, nós não temos como dizer assim, não, hoje não vai chover e a gente quer que faça sol. Então, de fato, foram dias ali preocupantes, até pela questão que nós fomos muito atingidos com isso, né? Infraestrutura da cidade, né? Exatamente. Então, fora nós termos que estar com a infraestrutura pronta para o morador, ainda tem todo esse fluxo do turístico, que aumenta, triplica o número de visitantes, o número de habitantes na cidade. Mas passou, deu tudo certo, né? A virada de ano foi linda em todos os municípios, né? Porto Belo não foi diferente, teve um show belíssimo na praça, na Praia do Baixio. Então, acho que a gente conseguiu suprir essa necessidade aí de atender essa demanda. Falando dessa questão da temporada, me vem na cabeça o carnaval. Esse ano o carnaval é um pouco mais cedo, né? É ali no dia 20, 21, se não me engano? É, começa dia 18, se eu não me engano. Dia 18, né? É, sexta-feira. É um pouco mais cedo. Isso também facilita, favorece? Sempre favorece, né, Marcos? O carnaval em Porto Belo é organizado pela Fundação de Cultura, com a presidente Cristiane, né? Eles que fazem essa organização. E é um atrativo, né? A gente sempre tem algo a mais para oferecer. Depois do carnaval, a gente sabe que dá uma baixa e aí começa a vir público de melhor idade, que é habitualmente, nas nossas cidades, recebem esse fluxo. Mas a gente tem perspectiva de ter calor, pelo menos aí até o fim de março, metade de março, né? Eu acredito que vai ser uma temporada estendida muito bem até a Páscoa. Acredito que sim. Legal. E dos atrativos de Porto Belo, o que vocês estão trabalhando mais enquanto fundação? O que vocês estão focando mais? Atrativo consolidado, nós divulgamos a cidade como um todo, né? Porto Belo, desde que o nosso ex-prefeito, o Emerson, assumiu lá em 2017, ela vem se consolidando e vem se organizando em relação aos atrativos turísticos e equipamentos, e a cidade como um todo, né? Ela deu uma organizada e agora com o prefeito Joel, ele tende a trazer novos equipamentos turísticos. Nós temos lá em Porto Belo a Ilha de Porto Belo, que é belíssima, e uns equipamentos turísticos mais consolidados. Um não, tenho certeza que é o equipamento turístico mais consolidado da nossa região, do Estado e também um atrativo turístico a nível nacional, né? E depois os calçadões, que estão bonitos, as praças. Então, a gente divulga a cidade como um todo, porque ela é linear e tem diversas opções de lazer para o turista e para o morador, né? Eu perguntei isso porque a gente tem uma, como é que eu vou dizer assim, uma atração grande do setor imobiliário pelo periquê, né? Pelo balneário periquê e também por conta da questão da praia do Cachadaço, né? Que a gente tem aquela, vamos dizer assim, até uma fantasia de quem vem para Porto Belo. Eu tenho que passear de lancha no Cachadaço. Só que isso, além de toda essa questão de você ver as belezas naturais e você movimentar um turismo náutico, que é importante para nós, ainda tem a questão da comunidade do Cachadaço, que também reclama às vezes que o pessoal se excede, né? Um pouquinho, é por isso que eu perguntei. Como é que vocês estão vendo essas duas questões? A praia do periquê, eu acredito que ainda precisa de investimento e o Cachadaço tem que cuidar. Como é que vocês estão vendo isso? Eu vou começar pela praia do periquê, que é mais fácil de responder. A praia do periquê tem lindos projetos que vão acontecer agora, já estão, acredito que esse ano já começa a construção do mole do rio periquê, a revitalização da praia e o próprio prefeito teve aqui há poucos dias, né, o prefeito Joel, comentando também sobre a possibilidade do engordamento da praia e fazer, de fato, uma melhoria muito grande, uma estruturação muito grande na praia do periquê, que hoje é a nossa maior praia em Porto Belo, né? A praia tem em torno de 2,6 km, as nossas praias são curtas, então a praia do periquê é a maior praia em extensão de Porto Belo. Então a gente tem do lado do rio periquê a questão do mole, do rio periquêzinho o outro mole também que vai ser feito, um aumento ali. Temos também a passarela que vai ligar o centro à praia do periquê, ali o Costão das Vieiras à praia do periquê, já está, a primeira fase já foi listada, então imagino que logo começam as obras. Então os investimentos eles estão vindo e as ações estruturantes também seguirão aí nos próximos anos, o que vai, acredito, que embelezar muito mais a praia e despertar ainda mais a questão do interesse imobiliário na praia do periquê, em Porto Belo como um todo. A questão do caixa d'aço é uma questão mais delicada, né? A gente entende que a praia do caixa d'aço, ela tem um desejo de conhecer, né? Quem mora aqui conhece, sabe como funciona, mas quem é de fora, de fato, ah, eu tenho um desejo de ir à praia do caixa d'aço e é legal, é um lindo atrativo turístico, né? Uma praia belíssima, um espaço único, né? Com atrações muito bacanas. Tem uma reportagem que eu fiz para o jornal sobre as lendas do caixa d'aço, que foi muito bacana, né? Isso também, né? Acaba criando toda uma atmosfera em cima da praia e tal, um negócio muito legal. É, exato, é um espaço muito bacana. E a comunidade do Araçá é muito legal, né? Porque é uma comunidade tradicional pesqueira, eles vivem da pesca habitualmente. Óbvio que, nessa época, o turismo está muito aflorado lá, mas a atividade deles é a pesca. Então, a gente vai lá, a gente consegue ver a comunidade trabalhando na pesca. Em relação ao ordenamento da praia do caixa d'aço, a gente vem estudando formas de ordenar o espaço, né? Nós não queremos terminar com o turismo lá, muito pelo contrário. A gente quer qualificar o turismo lá e trazer um pouco de descanso para a comunidade do Araçá em relação ao som alto e outras tantas coisas que, infelizmente, a gente percebe lá. O que não dá também, Marcos, para a gente generalizar. Não são todos os turistas que vão lá que praticam esse tipo de turismo, né? E também não são todas as embarcações que estão lá que também praticam esse tipo de turismo que não traz resultado positivo. Que causa impacto na comunidade, vamos dizer assim, né? Exato. Então, a gente não pode generalizar. Nem tudo é 8, nem tudo é 80. Mas a gente está já nos próximos meses aqui. A gente já vai iniciar o plano de gerenciamento costeiro, que é um plano que vai fazer todo o ordenamento da orla de toda a cidade de Porto Belo. Junto com a finalização do Projeto Orla, que Porto Belo é pioneiro no Projeto Orla e referência no Brasil também. E, com isso, a gente espera ter um ordenamento estudado na praia do Caixa Dás para poder requalificar o turismo naquele espaço. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que Porto Belo é, como é que eu vou te dizer assim, a cidade que tende a receber nos próximos anos um grande volume de investimento, tanto público quanto privado, né? Exato. Por esse interesse que se tem pelo Perequê, você tem ali na entrada da cidade, você tem o Viva Parque Porto Belo, você vai ter o Golf do outro lado da 101 ali, você tem muitas empresas ali do outro lado da 101 também, cobrando do poder público que se façam investimentos ali para que eles tenham mais facilidade de acesso à cidade. E você tem o Perequê despontando como uma segunda meia-praia, uma segunda balneária Camboriú, e esse investimento que vai ser feito nos moles, ele cria uma qualidade maior para a praia. E aí vai se dar um novo salto, né? Com certeza. A gente tem também previsto, que a gente já sabe, outros meios de hospedagem de luxo também no Perequê. Nós temos aí previsto a construção do resort da ilha de Porto Belo, né? Que está em fase final de licenciamento, que também vai dar um up no turismo de Porto Belo, né? E investimentos também, que quando a gente fala na atividade turística, é uma atividade que gera emprego e renda. Ninguém está ali fazendo turismo sem que aquilo reverta para o município em algo positivo. Então, de fato, os investimentos na área pública reverterão em mais investimentos na área privada. E aí a economia gira, né, Marcos? Ela faz todo aquele fluxo de trazer mais emprego, mais renda, mais oportunidades dentro da nossa cidade. Quem morou, quem veio morar em Porto Belo, como eu, há 15 anos, nem acredita que é a mesma cidade, né? Quando a gente chegou aqui lá, 15 anos atrás, com o desenvolvimento que é hoje. Tende a crescer muito, né? Tende a crescer muito, né? E é uma grande oportunidade de investimento, eu diria, para quem busca investir hoje. Porque daqui 3, 4 anos, a valorização vai ser muito maior, vai ser muito mais difícil investir. Exato. Com certeza. A gente tem aí grandes projetos, né? Como o Mirante, que vai sair lá no Morro de Zimbres, a Rua Coberta, no centro de Porto Belo. Então, são obras estruturantes que, nesse momento, devem ser feitas para poder, mais tarde, também, ter mais atrativos e criar espaço para a comunidade, porque o turismo é bom, Marcos, quando ele é bom para a comunidade e para o turista. É, ele não pode ter um impacto na cidade, que as pessoas que moram, né? Queiram que o turista vá embora logo para se livrar dele. Exato. Isso é um drama. Mas a gente consegue, Zene, olhar para frente e dizer, olha, daqui a pouquinho a gente vai viver esse turismo de uma forma mais persistente, não só na temporada de verão? Eu creio que sim. Ele já acontece, na verdade, né? A questão ali, às vezes, o meio de hospedagem em si, durante o inverno, ele está com uma baixa temporada, ele está com uma baixa ocupação que a gente percebe, né? Mas nós temos feito alguns eventos também para movimentar essa baixa temporada, para que a hotelaria possa reverter esse quadro. É um quadro comum em quase todas as cidades litorâneas, né? Se tu pegar aqui a Costa Verde Mar, não só a Costa Esmeralda, que é Porto Belo e Itapêmbombinhos, mas a Costa Verde Mar, isso é um reflexo em toda a região. Então, a gente trabalha em conjunto para reverter essa situação, mas, por outro lado, a gente pode ver também como o aluguel do Airbnb movimenta a baixa temporada, né? Muitas pessoas vêm, às vezes, trabalhar aqui, na baixa temporada, num aluguel do Airbnb, que movimenta também o turismo, porque ela trabalha alguns períodos da semana, mas ela faz turismo em outros períodos, né? E isso movimenta restaurantes e todo o resto aqui, o entorno. Para quem quer passear na nossa região, depois da Páscoa, ali, é um excelente. Ainda faz calor e a gente não tem todo esse impacto de uma temporada forte, como está acontecendo agora. Eu acredito que os próximos anos, aí, a gente comece a colher com mais efetividade os frutos do que vem sendo plantado desde 2017 e anteriormente também, né? Então, vamos lá.